Nesse vídeo eu vim fazer um anúncio, dia 26, esse mês de fevereiro, sai minha próxima música e ela vai se chamar Mudando Essa música que vai fazendo parte do meu EP A Luz, o Som e o Meu Quarto O conceito que eu usei é o conceito realmente de que as coisas mudam, como as coisas mudam, como o tempo realmente passa Acho que de 2020 para 2021, muita coisa mudou, principalmente na nossa viga, como a gente vive, o que a gente faz, como a gente anda por aí E principalmente a minha viga mudou nesse ano de 2020, drasticamente, muitas coisas aconteceram, muitas coisas boas aconteceram Mas também muitas coisas ruins, infelizmente, aconteceram Mas eu acredito que a viga seja feita disso, eu tenho fé, eu acredito em Deus, então eu acredito que existe um plano para tudo, existe um propósito para tudo Então essa música fala sobre isso, fala sobre Mudá, ela vai ser uma música também de instrumental, assim como Lembrança foi Então, mas vai ter alguém que dar uma aura para essa música, uma aura assim de como se fosse realmente o tempo passando, como se fosse as coisas mudando Então eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês me ajudem a levar essa música mais para frente Porque eu conto muito com a ajuda de vocês e eu vou ficar tentando lançar alguma espécie de material para ficar lembrando vocês e me enxergar o saco de todo mundo sobre o lançamento dessa música Então, espero vocês dia 26 de fevereiro e é isso aí, valeu!